Paradinho. Isso. Rapaz, eu sou uma pica nesse jeito. Cheque. Cheque. Parado. Isso, cara. Pedi, não pedi. Cheque. Tá bom. Paradinho de novo. Paradinho de novo. Rapaz. Chão. 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 Você pinga aqui só. Só pinga aqui. E a porrada é no meio daqui, ó. É isso. Meu, meu, meu. É isso. É isso. É isso. Vai. 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 O que eu ganhei lá no negócio. Lá no Brasileiro. Porrada. Boa, negão. Porrada. Meio. Meio. Vai. Eu vouي. Vai. Eu paro. Eu paro. Entende. Eu paro. Eu. Eu. Passou! Passou! Baixinho! É! Esse alto foi o merda! Porraca! Vamos, Leandro! A puta! Ai, Léo! Ai, Léo! Quer tirar foto comigo? Tá vendo aqui? Sou famoso, moleque! Vamos, Leandro! Vamos, Leandro! Para a palma! 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 Sério, pô! Quem vai na feijoada aí? Graças! Para a palma! Aí, caralho! Tá caindo! Se tu vende essa bola, gente! Eu vou pra cima de ti! É! 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 É!